Ai meu Deus, hein? O Douglas Magalhães, esse é o momento que nós ficamos esperando da sua entrada ao vivo. Vamos nos atualizar, Douglas. Nossos telespectadores estão esperando por você. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Cláudio Luiz. Boa tarde, amigo telespectador do Tolerância Zero. Olha, e atenção, agora há pouco, um homem utilizando uma pistola assaltou duas jovens no Marcos Freire. Nas proximidades do shopping lá de Nossa Senhora do Socorro. Levando dois telefones, um iPhone 11 e um Pro Max 14. Telefone top de linha. Depois de levar esses telefones celulares, ela procurou a polícia e começou o rastreamento. Mas tem alguma coisa aí que está encabulando. Eles não estão conseguindo rastrear esses dois telefones. O que denota que ele tem um conhecimento muito grande de eletrônico nessa área. A polícia continua procurando o homem pelas características que foram passadas pelas duas vítimas aqui na delegacia plantonista. O assalto aconteceu por volta das 12 horas e 40 minutos. Portanto, há bem pouco tempo lá no Marcos Freire, próximo ao shopping de socorro. E atenção, delegacia de atendimento à mulher de Aracaju prendeu um homem por extorsão e descumprimento de medida protetiva. Veja bem, este homem recebeu voz de prisão numa clínica de recuperação de dependentes químicos na Atalaia Nova, lá na Barra dos Coqueiros. Ele vinha tentando extorquir uma senhora, uma mulher, dizendo que manteve relação extraconjugal com ela. E se ela não desse determinada quantia a ele, ele iria contar tudo para o marido dela. Ela, então, procurou a polícia, narrou todo o fato, ele, então, foi chamado para colocar uma tornozeleira porque havia uma medida protetiva a partir daquele momento. Mas, sabe quando ele apareceu lá? Nenhuma vez. Não foi colocar a tornozeleira e continuou com a prática de extorsão, mesmo estando internado em uma clínica de tratamentos para dependentes químicos. Então, a polícia esteve lá, deu voz de prisão a este homem, que será apresentado hoje à tarde em audiência de custódia, meu caro Cláudio. Valeu, Douglas Magalhães. Muito obrigado, viu, Douglas? Quando falam nessas clínicas aí, eu fico muito preocupado, sabia, Camila? Principalmente no dia de hoje que nós vamos tratar deste assunto, mais uma vez, da violência contra a mulher. Lembra do caso da Sandra Gomidi? Você não vai lembrar, Breno, que você é garoto. Você não vai lembrar. Há mais de 20 anos, lembra? O diretor de jornalismo famoso no Brasil inteiro, que tinha um caso com a jornalista também, bem mais nova do que ele, Sandra Gomidi, pegou ela no sítio e... Puf! Deu três tiros pelas costas. Sabe o que foi que aconteceu com ele? Botaram numa clínica de reabilitação. Essa é a injustiça que nós temos no nosso país. Levou mais de 20 anos para ser julgado. E quando foi julgado, colocaram numa clínica de reabilitação. 1,43. Eu vou lembrando, está guardado aqui, ó. 1,43.